Música Estamos aqui na rua Doutor Julião Tivaqueiro Que acredite, isso aqui é uma rua E estamos aguardando a prefeitura vir fazer alguma coisa E a Sabesp também vim fazer a canalização do saneamento básico Música Música Estamos aqui na rua Doutor Julião Tivaqueiro E acredite, aqui é uma rua A rua Olaria E a prefeitura autorizou a passagem da Sabesp Para vir fazer a interligação do saneamento básico Aqui de cima do Vale do Sol E consequentemente lá na Olaria também E estamos com um sério problema dessa crafeira Já solicitamos várias vezes a subprefeitura Porque precisa fazer um muro de contenção aqui Para Sabesp também poder começar a trabalhar Porque cada chuva que acontece, cada chuva que dá Abre mais E esse barro, essa terra, ela vai toda lá para a rua Olaria E pasmem Colocando em perigo as casas Agora nós vamos lá embaixo na Olaria Mostrar a situação para vocês Música Estamos aqui na rua Olaria Onde vai a Sabesp fazer uma ligação de desgoto Já está aprovado e liberado pela prefeitura E essa foto agora a Sabesp fazer a parte dela Não é isso, Morgana? Sim, com certeza E estamos aguardando ansiosamente Boa, Olaria Aqui tinha um asfalto bonito, hein? Sim, mas aqui Essa parte foi feita por cidadão comum E é aqui que a Sabesp está entrando Aqui tem luz Aqui tem água E aqui vai ter esgoto Essa parte aqui, ó Que a prefeitura tem que arrumar Foi feita pelo cidadão Olha o buracete dessa aqui, ó E na sequência o assalto bem feito O mesmo da Rua Tauro Rua Olaria Estamos agora aqui na Rua Olaria E acredite Aqui tem uma rua Nas últimas duas vezes Ela foi aberta pelos moradores E tivemos a autorização da prefeitura Para a Sabesp poder vir fazer a ligação E essa rua, ela vai sair lá na Rua Doutor Julião Untivaqueira No Vale do Sol Que é para onde vai vir a interligação Do nosso saneamento básico E que pode ser começado a qualquer momento Estamos muito ansiosos No aguardo deste grande acontecimento Pela força da lei Pela proteção da fé Pela força da lei